3, 2, 1... Vá! Que é isso? E aí, boleiragem! Beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para o quinto episódio do Lixo ao Luxo Onde é que essa conta tá ficando uma delícia, mano? Essa conta aqui eu vou doar lá no meu Instagram Pra você poder concorrer a essa conta Você tem que me seguir lá no Instagram e comentar muito nesse vídeo, beleza? Já começa por aí pra você poder ganhar ela No último vídeo, cara Não lembro o que eu fiz, mas eu vi agora Lembrando também, né, galera, que eu vou fazer uma... Como é que eu vou falar, mano? Vou fazer um cronograma de vídeos Do Lixo ao Luxo vai ser De terça e quinta, beleza, galera? Terça, quinta e domingo Então você vai estar assistindo esse vídeo no domingo Terça, quinta e domingo Do Lixo ao Luxo, fechou? É claro! Então é nóis! Galera, vamos lá pro jogo Enquanto você vai deixando teu like e se inscrevendo no nosso canal Vamos lá pro nosso lindo Adoravo Pés E vamos ver o que dá pra gente fazer lá Beleza? Tamo junto? Bora lá! Muito bem, então, meus parças Olha só, temos 35 mil GP Temos 110 My Clubs E temos aqui mais recompensas Então vamos receber aqui nosso cruzeirão cabuloso, né? Que os caras falaram assim que cruzeirão da massa É o galo Então quer dizer, cruzeirão da massa É o cruzeiro, né? Só que eu não posso falar massa Porque massa é do Atlético Mineiro Beleza? Então é cruzeirão cabuloso Tranquilo? Então vamos lá, galera O que a gente vai fazer agora aqui? Vamos contratar um jogador Para que fique top aqui no nosso time Beleza? Vamos aqui nos jogadores em destaque, né? Então, galera Como o nosso zagueiro tá uma bosta Uma bosta Vamos tentar pegar um zagueiro, cara Ou um lateral também Que pode ser bom Pode vir, mano Na moral Vamos supor que se venham esses três aqui Sérgio Ramos Legal Van Dijk Ou também o Kimmich Que o Kimmich, se não me engano, chega a 100 Mano, eu quero um desses três aqui O que vier Eu tô feliz demais Beleza? Só não venha goleiro Porque eu já tô com dois goleiros Então sem mais delongas Bora lá Já vou girar Sem maldade Sem massagem hoje Um girinho só É a única oportunidade que a gente tem Bora lá, meus queridos Depois a gente vai lá por online Tentar ganhar 25 mil GP Para a gente abrir mais um Legends hoje Beleza, galera? Vamos lá Vamos que vamos, neném Olha no lance Vamos ver, vamos ver, vamos ver Hum, da França? Será? Não é da França, não Não, não, não Mano Eu tava olhando esse cara, velho Eu tava olhando esse cara E eu quase sabia que ia tirar ele É um ponta direita, se eu não me engano, cara Caramba, o maluco é estiloso, hein Mas é um amigo É um ponta esquerda É, ele não é ruim, não, né? Claro, melhor do que nada Beleza, galera Agora vamos dar um giro aqui nos Legends, né? Proveitar que a gente tá com essa oportunidade E vamos lá, meus amigos Vamos ver aqui Tomara que venha um zagueiro Um Puyol da vida Ou Vieira, né? Eu tava de bom tamanho, né, galera? Beleza? Vamos ver se vem alguma coisa aqui Que eu não poderia ajudar nós aí, né, cara? Agora, né? Nós estamos gastando aí 25 mil GP Vamos dar um giro aqui, então, galera O nosso Vamos contar aqui por dentro Que, mano, eu tô contando aqui por fora Tá dando ruim Tá uma bosta Vamos lá, vamos contar então, galera Sem massagem Tomara que venha um Legends Vou tentar fazer o bug aqui, cara Será que eu faço bugar? Vou fazer, vai Será que dá certo, né? Abaixa a Binha Espera ela subir novamente Na hora que ela subir Você tenta baixar Ela não baixa E você vem contratar Espera 5 segundos Vamos lá, galera Tomara que venha um Legends Tomara que venha um Legends Tomara que venha um Legends 3, 2, 1 E soltei, galera Hum Vamos ver Que zica, mano Que zica, hein, galera Vamos ver quem que veio aqui Opa Vem aí o É... Em si, hein Vem aí um Match E vem o Rashford Aí sim, hein O Danadinho da Konami Esse aqui é o filho da Konami Galera, vamos montar nosso time lá Tá vindo, mano Tá vindo muito maluco aí nosso time Menos zagueiros O que a gente quer não vem Beleza? Vamos montar nosso time Vamos ver o que vai ficar Bora lá pro jogo Galera, então é isso aí, cara Não teve muito o que fazer, não É... Vai ter que jogar sim, cara Nossas 3 zagueiros aqui Tá uma bosta, tá ligado? Esse maluquinho aqui Me passa confiança, cara Mas vamos lá Vamos tentar ganhar mais 25 mil GP E dar um giro lá Nos Legends novamente, tá? Então, mano Ó, hoje é a estreia do... Do Elber, né? E também Vamos tentar colocar aqui no segundo tempo O Rashford Vamos ver se ele salva a gente aí no segundo tempo E também do... Em si, hein, né? Que ele tá com uma... Ele tá com um overall bem legalzinho aqui Deixa eu ver se dá pra colocar aqui Não, não dá Mas vamos ver no segundo tempo Vamos ver o que dá pra fazer Bora lá pro jogo Espero que a gente ganhe já A nossa primeira partida Beleza, galera? Então já atualizou dados Esse time aqui do Cruzeiro Tá me enganando Porque tá com um overall alto Olha aí, Cruzeiro e São Paulo Clássicos, meus amigos É clássico São Paulo versus... Vamos ver como é que... Qual... Mano, deixa eu ver aqui Qual o... Vou colocar esse uniforme do Cruzeiro aqui Nunca coloquei O cara vai querer de branco também Aí não vai dar Aí não vai dar Vou colocar ele com esse aqui, ó Fechou Vamos ver o time dele, galera Vamos ver o time dele aqui Como é que tá? Ai! Ah, quando a gente tá de... Mano, o cara colocou Roberto Carlos no ataque, meu amigo O cara colocou Roberto Carlos no ataque Colocou o Tote na zaga, meu amigo Que que é isso? O cara colocou O maluco de lateral esquerdo, meu amigo Não Tem que ganhar, galera Tem que ganhar Não, não é possível O cara tá me tirando O cara colocou O Roberto Carlos no ataque, meu parceiro Caralho, o maluco é bravo Hum... Tendo uma travadinha aí, hein Tendo uma travadinha aí, hein Hum... Tá acontecendo aí, Konami? Tá acontecendo aí, Konami? Fala pra mim, neném Meus amigos Bom, tenho certeza que não foi aqui Porque a internet tá verdinha aqui em casa Mano, tava estranho Tava estranho O cara veio com um bagulho louco ali Esperar, vamos ver o que a Konami vai decidir Vamos ver Dois mil anos depois Opa! Aí, que beleza, hein Vencemos o São Paulo por W.O. Isso é bom, isso é legal Isso é gostoso 25 mil GP que chegou de graça Bom, vamos pro segundo desafio então, né, galera É o que tem Bora lá Vamos lá, atualizados Depois de três mil anos Essa Konami é bom Guarani Caraca, moleque Nossa, série B aqui junto É nóis, papai Vamos lá, galera Ó, aqui já veio ruim O que eu vou fazer? Vou colocar o Dias? Não, nem a pau Já vou colocar o Rashford aqui Não quero nem saber Vai ter que ser você mesmo danadinho Se vira aí Vamos colocar aqui Você terá de posição 80 Fica aí de boa Mano, entendi O trade foi de posição Você coisou? Vamos trocar o goleiro aqui também Ih, mano Tive um negócio aqui, mano Calma aí, galera Vamos ver se vai dar pra trocar Ela tem que ser você mesmo Se vira aí Vamos ver o time do cara É isso aí Não deu tempo muito não Vamos lá, galerinha Vamos lá Estréia do Rashford E também do Elber Espero que a gente consiga ganhar Mano, a Konami tá demorando muito, hein Pra achar jogador aqui, hein Ó Vou explodir vocês, hein Vou explodir vocês, hein Japoneses Então vamos lá Clássico da série B Vamos pra cima deles Ih, vamos lá Vamos lá, Rashford Vamos ver se o Rashford Já consegue imitar aí Pra nós Vamos lá Ixi Já começou tocando Já no pé do cara Ih, meus amigos Ih, meus amigos Vamos Vamos Toca a bolinha, zagueiro Vamos Toca a bolinha, zagueiro Vai, sai daí Isso Ó, João Mário Boa, garoto Vamos aqui Vamos, neném De Bruyne Tá passando lá que eu vi Já passou Linda a bola Vai, Albert Já estreia Vai mitando Já estreia mitando Já estreia mitando Só o chute que ele deu Vou tirar esse Ox Que tá me atrapalhando Pega ele Pega ele Pega ele, rapaz Boa Vamos que vamos Toca lá em cima Isso Vambora Cadê o Albert Vai, lindo a bola Vai, Rashford Só fazer, garoto Só fazer, garotinho Vou fazer, garoto Boa Que bomba Falta só mais dois, hein, galera Falta só mais dois Rashford já estreando Como? Olha a chitainha dele Nossa Nossa, toda rosa Valeu, Rashford Esse aí Esse daqui é o danadinho da Konami Esse aqui é o colinho da Konami Esse danado aqui Toca e passa, hein Toca e passa Tocou Não passou Não passou Não passou Não passou Toca lá em cima Toca lá em cima Isso Vambora Só fazer, garoto Ai, caramba Achei que ia errar, mano Segundo gol de Rashford Eu achei que eu ia errar, mano Meus amigos Rashford chega no cruzeiro Como? Fala pra mim Como que ele chega no cruzeirão Cabuloso Vamos que vamos Vamos que vamos É nosso É nosso Foi nada Isso Toca lá em cima Toca lá em cima Isso, garoto Pelo amor de Deus Agora a Konami vai começar A dar aquela ajudadinha, né Se abriu 2 a 0 O cara não tá fazendo nada Não tem nem a ração Boa Vamos embora, bora Vamos embora, bora Passa Vamos, vamos Passão, passão, passão Vai, Albert Boa, Albert Boa, Albert Só fazer, garoto Só fazer, só fazer Só fazer, garoto Boa Mano, que dupla de ataque, mano Que dupla de ataque Tem que ser essa dupla de ataque Tá lá, 25 mil GP garantida Mais 25 mil GP garantida Pra nós Meus amigos Tô deixando nem o cara atacar Mano, agora o ataque ficou gostoso, hein O ataque aqui ficou do jeito que eu gosto E o maluco aí não quer nem reação mais Olha lá, olha lá Aí é nosso É nosso, é nosso Vai, Roberto Carlos Boa Boa, vamos embora, bora Bora Boa Boa Olha que qualidade Monstra Boa Toca lá em cima Toca no Elber Passou Linda bola Toca de novo Toca lá em cima de novo Aí de novo Nossa, que tabela Só fazer, garoto Muito forte Atrás Igual Caraca, soltei a bomba, meu amigo Soltei a bomba Você é louco Mas que tabela, monstro, hein Dois gols do Elber E dois do Rashford Vai lá Passou Toma Tá começando a entrosar do jeito que eu gosto Vai, Rashford Passou Passou Passa, garotinho Passa, garotinho Passa, garotinho Vai, Rashford Mais um Mais um Vai lá Passa o Elber Ai, tocou totalmente errado Vai lá que dá certo Vai lá que dá certo Calma Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Passou Isso Toca lá Isso Vem Sai da frente Sai da frente Hum, hum Hum Pega o roro 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 Boa, Roberto Carlos Monstro sagrado, neném Vambora, vambora É o Mário Passou Tocou Lá em cima Lindo da bola O maluco começou a dar carrinho E já passou Já toquei lá em cima Pro Elber Vai perder a bola Ai, quase que eu peguei Tocou Isso Passou Lindo da bola Vai Mano O que você tá fazendo aí O Marcos Lohre Sai daí, meu amigo Você é horrível Você é horrível, cara Você é lateral Tá aí na frente, meus amigos Sai daí Vai, Roberto Carlos Pega ele, vai Pega ele, roro Pega ele, roro Já a gente já ficou pra trás Vai cruzar Tocou aqui É nossa É nossa É nossa É nossa, é nossa Calma Tranquilo Isso Sempre tem alguém pra tocar errado Ah, beleza Vai Passa, meu amiguinho Passa Isso, garoto Vamos Não, não Tô certo ainda Vai, Elber Isso Vamos Vamos, Elber Vamos, Elber Vamos, Elber Vamos, Elber Ha, ha Hat 3 Hat 3 De quem? Do Elber Boa, monstro Caraca, moleque O cara é um monstro, hein Eu duvidei dele na última Mas o cara mitou, hein O cara tá mitando aqui, mano O cara chuta é gol, hein Neném Sai daí Boa Vambora Ficou lá em cima Linda a bola Vai, Elber Vai, Elber Vamos, Elber Vamos, Elber Ganhou Ganhou, Neném Corta aqui Corta aqui Corta aqui Corta aqui Toma lá de novo Ai Quase um golaço, mano Quase que o Elber Faz um golaço Tá jogando muito Tá brincando De jogar futebol Meus amigos Toca lá Isso Vambora Vai, Elber Mano, o Elber Tá fazendo estrago Aqui, meus amigos Tá fazendo estrago Aqui, ó Ó, ó Hum Tá jogando demais Danadinho Sobe Vamos ver se você ganha uma Não ganha, né Meus amigos Não ganha Isso Ó, cala Linda a bola Linda a bola Passa aí, Elber Passa aí, Elber Passa aí, Elber Boa, passou Toma, de primeira Foi falta Foi falta Foi falta Foi falta que eu vi Foi falta que eu vi Último lance da partida Cartãozinho amarelo Com certeza Vamos, daqui mesmo, hein Roberto Carlos Vai, vai E solta a pancada Olho no lance Aí, 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 aí Tá de brincadeira Bom, galera Final de jogo 5x0 Parabéns pro menino aí Que jogou comigo aí Pelo menos não desistiu Não ficou dando chutão Jogou certinho Parabéns, mano Top demais Continue assim Que você vai evoluir muito Beleza? Dois chutes aí E bora lá Em busca de mais um Legends, galera Mais um Legends Bora lá Então, galera Desafio 2 finalizado Com muito sucesso Muito legal Introsamente subindo aí Gostei da nossa dupla de ataque Os caras tão jogando demais E vamos lá Em busca de mais um Legends, galera Porque isso aqui é importante pra nós Pra nós começar a montar um time legal Opa, ganhamos já 35 mil GP Hum, obrigado, Konami Vamos lá, então, meus amigos Vamos lá Sem mais delongas Mais um girinho aqui Vamos ver se a gente ganha alguma coisa Ou o Gullet, né Gullet também é muito bom Mais um girinho Bora lá, meus amigos 3, 2, 1 Konami Manda, manda, manda Manda pra nós Manda pra nós, um Legends Vai 3, 2, 1 E... Foi, Konami Foi, Konami Nossa, eu jurava que ia vir um Legends Eu jurava Bom, vai vir mais três jogadores Isso que importa Vamos lá ver Ai, três jogadores Bola prata É brincadeira, Konami Você tá de brincadeira comigo Viu, cara Bom, veio um goleiro Veio aí, mano Na moral Sabe o que eu vou fazer com esses caras aqui? Eu vou dispensar é tudo Bom, galera Vou dar mais um girinho aqui A gente tá com 104 My Club SGP Vou dar mais um giro aqui Rapidão Vai que a gente consegue tirar mais um Legends Vamos lá 3, 2, 1 Soltei E vai E... Foi Nada Vou até cortar aqui já Opa Vem um jogador bola ouro E veio o Kassi também E veio aí também Mano, nada de zagueiro Nada Nada de zagueiro Nada Não vem nada de zagueiro Galera, beleza Estamos com 80 mil GP basicamente Dá pra gente dar mais uns 3 giros ali? Não Mais 2, né? É, mais 3 É Dá pra dar mais 3 giros Mas isso vai ficar para o próximo vídeo Beleza? Espero que vocês deixem muito like Que apoia a série Porque a série tá muito top, galera Tá chegando jogadores muito bons E pra você poder concorrer a essa conta Você tem que ir lá no meu Instagram Segue a gente lá no Instagram Porque é lá que eu vou sortear essa conta Beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Se inscreve no nosso canal Nossa série tá ficando muito top O time tá ficando muito bom E é isso aí, mano Espero vocês no próximo vídeo Falar a verdade, beleza? Tamo junto Forte abraço Fiquem todos com Deus Falou E eu Fui! Fui!